que o Silvio produziu na TV. Vamos lá? Estamos com o Padula ao vivo? Padula direto de São Paulo, agora do Hospital Albert Einstein, informando direitinho tudo que está acontecendo nesse instante lá, depois da morte do Silvio. Alô, meu querido amigo Lucas Padula, conta um pouco mais pra gente. Sei que você, procurando chegar o mais rápido possível aí, pra com muita competência prestar essa última homenagem, você que também viu o Silvio pessoalmente, teve recentemente também lá no SBT. Conta um pouco das informações de última hora e um pouco do que você conviveu com o Silvio Lucas. Volto com você, meu irmão. Boa tarde. Uma excelente tarde pra você, Wellington, pra quem nos acompanha aqui no Ronda do Povão. Essa semana, Wellington, eu iria fazer uma surpresa aqui pra TV Meio, porque na quinta-feira eu recebi uma informação que me deixou muito feliz, que era uma informação obtida com exclusividade dentro do Hospital Albert Einstein, de que o Silvio estava fazendo fisioterapia pulmonar e que nessa semana ele recebeu uma melhora significativa. E que em dez dias ele sairia por aquela porta ali, ó. Ele sairia por aquela porta e voltaria pra casa. No caminho pra cá eu vim pensando o que eu iria falar no ar hoje sobre um ícone da comunicação e sobre uma pessoa na qual eu tive o privilégio de ter o contato. Uma pessoa que... É, emoção vem à tona, né? O Lucas tão jovem e conseguiu o que muitos gostariam de ter feito, como eu gostaria de ter conhecido o Silvio pessoalmente. E qual comunicador que não gostaria de ter tido esse contato direto com ele, né? E Deus te proporcionou isso de uma forma tão especial, não é isso, Lu? Na selecção de 1946. Eu... Wellington, me desculpa. Ou não. É que a gente hoje está noticiando, eu principalmente, a gente está noticiando a morte de um grande comunicador, de um cara que abriu as portas da sua casa para receber não só a mim, mas outras várias pessoas. Então a gente teve esse contato direto com o Silvio. E no caminho para cá eu vi pensando, o que eu iria falar sobre ele? O que eu poderia falar sobre o Silvio Santos? E aí eu decidi falar que, além do grande comunicador que muitas pessoas conhecem, ele era um cara de um coração gigante, né? E um cara que vai deixar saudade. Nós estamos em frente aqui ao Hospital Albert Einstein, onde a gente já descobriu que não vai ter o velório. A pedido do próprio Silvio Santos, muitas pessoas acabou, de uma certa forma, criticando essa atitude, mas o Silvio era muito reservado, viu, Wellington? Ele não gostava de fortes emoções, não gostava de homenagens em vida, e muito menos pós a morte. À medida em que foi ficando cada vez mais velho, o Silvio foi ficando cada vez mais recluso e pediu para que a família não fizesse uma cerimônia pública para essas pessoas. Hoje, o mundo perde um grande ícone. Uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro em 1930, da Lapa, vendedor de caneta, o homem que fez a balsa da travessia Rio de Janeiro-Literói, é uma das melhores atrações do Rio de Janeiro para diminuir o tempo de viagem e diminuir principalmente a angústia, né? A chatice que era ficar nessa travessia Wellington. Depois, veio para São Paulo, conheceu o Manuel de Nóbrega, pai do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, aqui fez a sua carreira, aqui Senor Abravanel se tornou o Silvio Santos. Criou uma emissora de comunicação e renovou o método de comunicar através de um jeito simples, com uma voz que, quando você escuta a risada, você já sabe que é o Silvio Santos. E fez com que o jeito de comunicar pelas pessoas simples dê o espaço para várias pessoas do mundo inteiro, quem aí não se lembra o Wellington? Eu, particularmente, fico muito marcado quando falo dos prêmios em que ele deu para várias pessoas, pessoas humildes que pisavam no palco do programa. Aí a família emitiu uma nota, viu, Wellington? Uma carta aberta. Agradecendo o carinho dos fãs. Eu vou ler a partir de agora, porque vale muito a pena ler o que a família publicou sobre o Silvio Santos. Eu acho que diz muito sobre ele. Carta aberta da família Abravanel. Minhas colegas de trabalho. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá. Carta aberta. Colegas de auditório, colegas de vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que hoje nós estamos sentindo. Quero dizer para vocês, que muitas vezes ao longo da vida, à medida que nosso pai foi ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, nós o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua partida. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostava de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por esse motivo, pedimos a compreensão de todos, de guardar na memória, tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo do fundo do coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com carinho e respeito a todos, família Bravanhão. Aí, forte, né? Mas a família deixando claro a vontade do Silvio vai ser respeitada neste último momento, numa cerimônia simples, né? É. Mas o Brasil vai continuar homenageando aqui, nem que seja à distância, né? E lembrando de tudo que o Silvio conseguiu fazer, de tudo que ele conseguiu perseverar ao longo do seu tempo como comunicador e que o Brasil jamais vai esquecer. Né? Tá bom, Lucas. O Lucas daqui a pouco volta. Lucas daqui a pouco... Tem mais alguma coisa, Lucas? A gente vai acompanhar de perto, o Wellington, todas as últimas informações sobre, então, o adeus ao apresentador Silvio Santos. Pra mim, eu vou fazer hoje das músicas de... Ai, vocês me quebram, pô. Último abraço. Na casa dele. Você é abraçando ele, né? Nesse dia, ele... Ele me deu uma... Uma verdadeira aula de comunicação e disse que um dia... Que se eu quisesse chegar onde eu quisesse, era apenas continuar com a mesma humildade de sempre, levando sempre o melhor da informação. E é assim que eu vou lembrar dele. Sim. E a movimentação da imprensa por aí, Lucas? Como é que tá nesse momento? Nós estamos aqui, continuamos na frente do Einstein, e os nossos colegas de imprensa. Alguns já foram embora, Helder. Desculpa, o Wellington. Ou não. Porque aqui mesmo, a gente só vai ficar, né? Trazer a notícia. Silvio deve sair pelos fundos. Aqui o corpo deve sair pelos fundos. Então, saindo daqui, uma cerimônia de... Será restrita a família. Nós estamos apenas esperando essa informação pra justamente... É... Sair, né? De frente do hospital. Então, a movimentação média aqui nesse momento, os colegas, a maioria, já estão indo embora. Agora, mais cedo, estava cheio, mas o pessoal já tá começando a deixar aqui o hospital. Então, não tem movimento de famosos? Até agora, não, né? Não, por enquanto, não. Por enquanto, não. A única pessoa que apareceu agora há pouco foi o apresentador Otávio Mesquita, que expressou, né, os seus sentimentos com... Sobre o apresentador, né? Acho que todos os comunicadores que passarem por aqui, e todos os que ainda continuam no ar, é... Certeza foram crias do Silvio, certeza foram orientados pelo um dos maiores mentores da comunicação brasileira. Tá aí. E aquele dia, então, que você foi recebido por ele lá, você vai contar... Vai contar pros seus filhos, né? Vai contar pros seus netos. Ele... Ele... E familiar nenhum ainda chegou aí, Lucas? Não, os familiares chegaram, mas não por essa entrada. Eles chegam pelos fundos do hospital, né? Ninguém quis gravar entrevista. Eu conversei agora há pouco com a Cíntia, que muito rapidamente agradeceu todo o carinho, disse que está muito grato pelo fato das homenagens que têm sido recebidas. E o susto, né, Wellington? Porque, como eu disse, o Silvio tinha previsão de alta em 10 dias. E, de repente, hoje, a gente recebe, então, essa informação do seu falecimento em volta das 4h50 da manhã. O Hospital Albert Einstein divulgou uma nota informando que o apresentador estava internado desde o dia 1º, então, com bronco-pneumonia causada por H1N1, né? Ele que já estava internado aqui dia 1º. Antes de ser internado dia 1º, ele passou por uma outra internação, pediu pra que fosse pra casa e depois acabou voltando pra cá, onde permaneceu até amanhã deste sábado. Tá bom, Lucas. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Lucas. Vai voltar durante toda a programação da Rede Meio com mais informações. Deus te abençoe, meu irmão. Te capacite. Eu sei que não é fácil a cobertura nesse tempo onde o Brasil inteiro chora, principalmente quem é comunicador e quem teve a convivência como você teve com o nosso querido Silvio. Tá bom? Obrigado, Lucas. Aí, Lucas Padula, direto de São Paulo. Um abraço pra você. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Seguimos por aqui, Wellington, ao longo da programação. Tá bom, meu irmão. Finalzinho do programa. Eu queria... Eu queria que...